O nosso cronograma da semana, a semana inicia hoje com as ações, com esse lançamento, um material específico para essa Semana Nacional do Trânsito. Nós vamos fazer diversas campanhas publicitárias ao longo dessa semana e no restante do mês e vamos também fazer muitas gritos educativos. Nós já vemos desde o começo do mês intensificando o trabalho educativo nas escolas infantis do município. Nós já fizemos por volta de umas 20 escolas já dentro desse mês. Então está sendo um pacote de ações educativas para o trânsito, bem massivo aqui dentro do município de Açailândia, que é um pedido do nosso prefeito Aloysio, intensificar ações educativas. E é um norte que nós temos por parte da administração. Nós estamos aí, então, cumprindo de maneira digna essas orientações. Nós estamos hoje na abertura do nosso calendário, juntamente com parceria com a Prefeitura Municipal, com o SMT, com a Polícia Militar, com o 26º Pacarão da Polícia Militar, quando o calendário é referente ao Setembro Amarelo. É um mês de concertização do trânsito, de fiscalização de várias atividades que nós iremos fazer em parceria com os nossos colegas aqui no município e na nossa região. Hoje nós temos aqui uma abertura, com palestras, com pessoas da nossa sociedade, representantes de autoescola, representantes da sociedade civil e etc., para que a gente possa unir forças e buscar um trabalho educativo no nosso município e abranger toda a nossa região. Evolutionary progress is going on, but mankind won't be destroyed.